No vídeo treinamento de hoje, estaremos realizando a exportação para a TIRF. Devemos verificar algumas informações no cadastro da empresa. Na aba Arquivo, devemos verificar se o número da inscrição da empresa é CNPJ ou CPF, lembrando que a TIRF não aceita a inscrição SEI. Verificar se o CPF do sócio está informado e ainda se o mesmo não está com máscaras, ou seja, pontos, traços, barra, etc. Clicando na aba Departamento Pessoal, página 2, devemos verificar se está marcada a opção Tipo de Pagamento, último dia do mês ou quinto dia útil. Observação, este campo deverá estar informado. Clicando na aba Sócio, deverá verificar se o cadastro está feito por completo. No cadastro de empresa, serão somente essas informações. Agora, indo para o Departamento Pessoal, Deveremos verificar no cadastro de funcionário, se o campo Nome não está informado com caracteres especiais, pontos, vírgulas, acentos, e verificar também se o CPF de todos os funcionários estão preenchidos corretamente e ainda se não há CPF duplicado. Após essas verificações, estaremos prontos para realizarmos a exportação. Porém, antes, vale lembrar algumas informações. Quando houver férias, os valores das férias irão sair no mês em que foi feito o pagamento das férias. Por exemplo, um funcionário saiu de férias do dia 1º de dezembro ao dia 30 de dezembro. Então, a data de pagamento será dia 28 de novembro. Logo, o valor das férias sairá em novembro e não em dezembro. Quando houver abono pecuniário, na emissão do informe de rendimento, este valor sairá no campo Outros. Deverá verificar se nos pagamentos há verba de imposto de renda, mesmo que sem valor, pois esta verba deverá estar presente na folha de pagamento e, quando se tratar de férias, deverá estar nas férias também. Algumas vezes pode ocorrer de haver diferença entre o informe de rendimento e o relatório da DIRF, quando se tratar de empresa com pagamento no quinto dia útil. Isso deve-se pelo fato de que deve ser considerado o mês de dezembro do ano anterior até o novembro do ano atual. Agora iremos realizar a exportação. Para isso, deveremos, no departamento pessoal, clicar no botão Exportar e depois na aba DIRF. Ao clicar em DIRF, deveremos informar os dados da empresa responsável pelo envio das informações, geralmente o próprio escritório contábil. Após informar o tipo da declaração, situação da declaração, natureza do declarante, identificação dos rendimentos, CNPJ da empresa, CPF, nome, telefone com DDD e e-mail do responsável, basta selecionar a empresa desejada e, caso queira estar levando funcionários sem imposto de renda, basta marcar a opção Incluir funcionários sem IR, depois clicar em Exportar. No diretório informado para exportação, será gerado dois arquivos, sendo eles DIRF.txt, que será levado às informações cadastrais das empresas e dos funcionários, e também o arquivo comprova.txt, que são os valores, ou seja, o comprovante dos rendimentos. Clicando em Executar, caso o sistema esteja instalado no diretório padrão, será aberto o programa da DIRF. DIRF, então iremos clicar em Fechar animação primeiro, e depois em Importar os dados e clicar em OK. Feito isso, iremos clicar em Avançar. Neste momento, iremos selecionar o arquivo que exportamos, então iremos clicar no botão, que são três pontinhos, para abrirmos a tela de seleção de arquivo. Por padrão, o programa da DIRF irá já abrir direto no diretório em que está instalado. Então, iremos clicar para selecionar o arquivo DIRF, e depois clicar em Abrir. Clicando em Avançar, será dada a opção de alterar ou não o nome da empresa, o ano-calendário, a natureza do declarante, e ainda selecionar se o declarante é administrador ou intermediador de fundo de clube de investimento, e se o declarante é a instituição financeira, que na condição de depositária de crédito, efetua o pagamento de rendimentos decorrentes de decisão da Justiça do Trabalho Federal. Caso queira, poderá alterar essas opções de outra forma, basta clicar em Avançar. Em seguida, serão mostrados os beneficiários que serão importados, então devemos clicar em Avançar, para que seja feita a importação dos dados. Ao terminar a importação, será apresentada uma tela onde irá mostrar, dentre outras informações, o número de beneficiários importados, substituídos ou consolidados, além dos erros. Caso não ocorra nenhum erro, então devemos clicar em Fechar, e logo em seguida, Importar o Informe de Rendimento. E para isso, iremos em Declaração, depois em Importar Dados. Devemos clicar em Avançar, e depois marcar a opção Informe de Rendimento. Clicar no botão para localizar, e localizar o arquivo comprova.txt. Ao localizar, deverá clicar sobre o mesmo, e depois clicar em Abrir. Feito isso, basta clicar em Avançar. Será apresentada a empresa que os rendimentos serão importados. Então, devemos clicar em Avançar, e por último, clicar em Avançar novamente. Feito isso, basta clicar para Fechar, e a declaração está importada. Caso queira abrir a declaração e fazer alguma alteração ou manutenção, basta clicar em Declaração, em seguida, Abrir, e selecionar a empresa desejada. Depois é só clicar em OK. E assim podemos fazer as devidas alterações ou manutenções, de acordo com o desejado. Caso queira fazer a verificação de pendências, basta clicar no botão que parece um V na cor azul, e caso tenha alguma pendência, será apresentado neste momento. E assim encerramos o vídeo treinamento de hoje. E assim encerramos o vídeo treinamento de hoje.